Muito bom dia. Primeiro, em nome da empresa Porto de Caminhos Ferro de Moçambique, queria agradecer este convite que nos foi endereçado para apresentar o tema sobre logística de produtos mineraleiros e a importância no mercado moçambicano. Bom, primeiro dizer que a descoberta de recursos minerais em Moçambique é um fenômeno que ocorreu já há vários anos, nos anos 60. Mas a exploração desses recursos começou recentemente, razão pela qual a logística dos produtos mineraleiros em Moçambique ainda está em fase de construção. É nessa base que nós nos propomos aqui a falar, portanto, da capacidade logística dos portos de caminhos ferro de Moçambique face à demanda dos produtos mineraleiros e sua importância, de modo a mostrarmos, portanto, quais são as fases, quais são os passos que nós temos estado a dar, com vista a aumentar a capacidade da nossa logística ferro-portuária. Em relação a este tema, eu irei apresentar como tópicos, primeiro, a contextualização, onde irei falar sobre a localização estratégica de Moçambique no contexto da logística global. Depois falarei dos principais recursos minerais em Moçambique, onde irei destacar os recursos existentes, aqueles que já estão em exploração e aqueles que estão prestes a iniciar-se a sua exploração. Falarei depois do impacto socioeconômico da atividade de minéria petrolífera em Moçambique, onde iremos falar das vantagens e dos ganhos que o socioeconômico que o Moçambique registra até aqui faça a descoberta dos recursos minerais. Também falarei da capacidade logística dos coamentos dos produtos mineraleiros, onde, essencialmente, irei dar enfoque naquilo que é a preparação que os portos de camisfero de Moçambique têm para acompanhar a demanda de crescimento desses tráfegos e a resposta que vai dando à medida que os tráfegos vão crescendo. Bom, aqui nós, como podemos ver, através deste mapa, Moçambique é um país que tem uma localização excelente, possui uma costa que tem cerca de 2.500 quilômetros e é banhado pelo Oceano Índico e, em termos de derrotas marítimas, Moçambique localiza-se num... Desculpa, acho que não foi isso. Portanto, Moçambique localiza-se num ponto bastante privilegiado, se termos em conta as áreas de origem das matérias-primas e os principais mercados da Europa, Ásia e isso, portanto, é um aspecto que bastante é de assinalar. Também podemos ver os principais navios que escalam os nossos portos. Os nossos portos, portanto, são portos que conseguem acolher quase todos os navios, porque também temos portos de águas profundas e isso também é uma grande vantagem. Aqui precisamos, procuramos praticamente realçar aquilo que é o objetivo desta nossa associação, que é aproximar cada vez mais os nossos portos, os nossos interesses e incrementar as relações comerciais. E nós olhamos para a localização de Moçambique e da Angola e percebemos que aqui existem várias áreas que podem ser melhor exploradas, que é para nós encontrarmos áreas de cooperação e daí, portanto, resultar se calhar relações que, claro, deverão trazer vantagens para os dois países. Nós temos já relações bastante fortes e antigas com Malau, com Zâmbia, que sabemos que também tem relações com a Angola e, quem sabe, se com alguma aproximação e um pouco mais de investigação podemos encontrar Moçambique e a Angola áreas que podemos melhorar tanto as relações comerciais que hoje existem. em termos de principais recursos Moçambique possui um potencial e uma diversidade de recursos minerais consubstantizados pelas enormes reservas de gás natural, carvão, áreas pesadas e outros minerais. Fala-se de existência de petróleo ou ouro, mas nós vamos falar dos principais recursos, aqueles que, neste momento, predominam. este é o mapa de Moçambique e nele nós vamos tentar mostrar quais são as áreas onde se localizam os principais recursos. Portanto, foram descobertos na zona de, na província de Tete, na região de Moatize, reservas de carvão na ordem de 23,5 bilhões de toneladas de carvão e este carvão já está em exploração, portanto, temos duas empresas mineiras que já iniciaram a sua exportação. Também, na zona de Nampula e Gaza, portanto, foram descobertas reservas de áreas pesadas e, em relação à província de Nampula, na região de Moatize, a exploração já iniciou e está concessionada uma empresa chamada de Canmar. Também fala-se da existência de reservas de ouro na região de Cabo Delgado e isso fala. pode ser